Música 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 Já estamos a 3 minutos e 23 minutos dentro de prova da KTZF. A KTZF, a 2ª colocada é a KTZF, a 3ª colocada é a KTZF. A KTZF é a líder da prova, a líder da prova já passou, fechou a sua rota. A Jaqueline vem na 2ª colocação ali. A Jaqueline é a 2ª colocada, o adverso da Jaqueline não tem. Na reta, a Eliane coloca a mão, acelera, enrola o cabo e ela distancia um pouquinho da Jaqueline. Mas na curva, a Jaqueline encosta, a Jaqueline quer fazer o treinador. A Eliane já está ali preparada, é, segurando, escutando o barulho da moto da Jaqueline. E aí, a Jaqueline, a concelência, a concelência, a concelência, a concelência dos pilotos da categoria Nacional Pro. E já vai se preparando para nós os pilotos da categoria Bc4 Nacional. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.